Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Conosco também. Neste vídeo vamos mostrar o evento Mexa-se São Paulo e Arraial da Bela Vista organizado pela Prefeitura Municipal e pelo Professor Maeda. Música Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Me desculpa por parecer assim, não quero atrapalhar, só me escuto e deixo terminar Rolando um eventinho aí, como que é o nome do evento? Graças a Deus, aqui hoje, nós juntamos o Arraial da Bela Vista com um programa da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, chama Mechas O que a gente tentou proporcionar para as crianças? Que elas tivessem o momento delas de lazer, tivessem o Arraial Por exemplo, a pescaria aqui é diferente dos outros clubes, aqui você pesca gratuito e leva seu presente embora Tem bingo social, né? A gente estimulando que as pessoas brinquem Então, por exemplo, cada um ganha essa cartelinha aqui e quem ganhar leva seu presente Então, eu quero que as famílias de novo sejam felizes Venham e num espaço desse aqui, que era para estar os carros, cada vez mais estejam as famílias aqui aproveitando para o momento de lazer É isso que nós queremos, e é uma coisa que meu pai sempre falava Criança tem que estar na escola fazendo esporte Se não estiver fazendo esporte nem na escola, que estejam brincando Então, elas estão brincando aqui hoje É isso aí, professor Maeda! E com esse depoimento, chegamos ao final desta matéria do Mexa-se São Paulo e Arraial da Bela Vista